Galaxy S3, com capa ou sem capa, né? Não só o Galaxy S3, mas qualquer smartphone, né? A questão é capa ou não, né? Põe uma capa nele ou não. O S3, ele é bem bonito, né? Ele é bem fininho, bem bonito, né? Só que aqui atrás, olha, ele é bem liso, né? Percebe aí que ele é bem liso, né? Então, eu tenho um pouco de medo com isso, né? De escorregada a mão, assim por diante. Mesmo com capa, ele caiu apenas uma vez em três meses, né? E nada aconteceu, nem riscou, nem nada, né? A capa, eu comprei uma na loja da Tim mesmo, né? Na época, né? E é uma capa de qualidade, né? Foi em torno de 25 reais aí, né? Junto veio também a película, né? Então, olha, aqui atrás é bem liso, como eu falei pra vocês, né? Agora, a película também, né? Vocês podem perceber aí que ela é imperceptível, né? E não muda nada, né? O bom é que se você cai aí algum produto nela, você pode limpar sem ver que ela tá riscando aí o próprio vidro, né? Depois é só arrancar a película, né? E essas bordinhas aqui, olha, é muito bom. Por quê? Porque se ele cair, ele tem esse, essa diferencialzinha, esse milímetro a mais aí, né? Esses milímetros a mais aqui, olha, a gente é o chão. Então, só se tiver alguma coisa pontiaguda, né? Então, ele não vai cair diretamente o vidro no chão, né? Ainda vai ter essa bordinha. A capinha, a película, como você tá vendo aqui, né? Mais detalhes mais perto. Ela diferencia aí, né? Mas, protege. Outra coisa, a capa, ela tem essa profundidadeinha atrás também. Então, você não fica riscando aí o vidro da câmera. E ao balançar também, ela não sai fácil da mão, né? Uma vez que, quando ele tá solto, é muito mais fácil, né? Um detalhe, é bom pegar a capa de qualidade, por quê? Porque quando ele chegou, não tava encontrando a capa, comprei uma provisória. Mas, por exemplo, aqui, olha, na USB, a outra capa, né? De menos qualidade, tampava até o buraquinho aí do fone de ouvido e tal, né? Então, quer dizer, é complicado. Então, pega uma capa boa, não precisa ser uma capa muito cara. Mas, é boa pra proteger seu smartphone. Afinal de contas, as coisas tá caro. Tá bom? Um abraço, uma dica rápida pra você. Um minuto, uma dica. Um abraço. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto.